Galerinha, estamos aqui na estação de Lousane Olha o tamanho do trenzão aqui Ah, rapaz, esse é monstro Esse é um bichão grande Vai lá em cima Tem um outro Aqui é a estação Olha como que é Super bacana Aqui embaixo é uma área VIP Olha que bacana Chique, né Esse é o trem de primeiro mundo Lá em cima também Só que lá já é mais para os orelhas secas Aqui embaixo é para os graúdos Os mais fracos Não pode subir lá não Super bonito Show de bola Aqui alguma Jandarmeria, tipo o exército, a polícia Tudo muito bacana Estilo que passa Aqui é VIP Cabine VIP E aí, o que vocês acharam do trem aí? Foi de bola, né? Metrozão bonito Aqui é as linhas que ele faz Olha o reloginho Olha o reloginho Até na curva ali Daqui a pouco ele vai começar a se movimentar Esse amortecedor E é rapidinho Rapaz, o cara Imagina o cara lá na frente Ter que manobrar esse traço aqui Dar uma rena Esse trem aqui Olha como diz Arrancada fudida Olha a velocidade Olha, ligou a turbina Agora vai Aí anda, hein? Caralho Acabou de sair Já está a 200 por hora Uh Foi embora Chique, bacanizado Bonito, né? Olha, lá está vindo outro Rapaz, treino Eu não sabia que situação Dava nessa velocidade, não Estava parado E arrancou nessa velocidade Olha o outro lá Vai passar lá Vai encostando Isso aí vai para Londres Vai para O que é bom lugar aí? Não sei bem, né? Mas a gente O galinho vai vendo Esse lugar Chique Valeu, galera Bom dia Hoje é Já nem sei o que dia Que hoje Acho que é quarta, né? Estou perdido aqui Um abraço, galera Tudo de bom Estamos aqui na cidade De Lausanne Na Suíça Na Europa Chegou lá de Geneva Bom dia Obrigado, gente Obrigado.